É realmente vergonhoso que alguém se sujeite à situação em que o ministro Nelson Teich se encontra completamente submisso ao presidente Jair Bolsonaro de uma maneira humilhante abrindo mão das próprias convicções do próprio brilho e da própria autoridade e história. Antes de continuar o vídeo peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixem o joinha, compartilhem e cliquem no sininho para receber as notificações. Pois muito bem, se vocês ainda não viram o vídeo do ministro Nelson Teich sendo avisado pela imprensa de que o Bolsonaro liberou cabeleireiros, barbeiros e academias como funções essenciais, aí está o vídeo dele. ...do presidente que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Decisão de... Quem é que... Manicure, Academia... ...Barbearia... ...Barbearia... ...Barbearia, Salão de Beleza e Academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde. Não, isso aí não é... Não, não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Mais alguma pergunta? Por favor, nome e veículo de imprensa no microfone. Ministério do Ministério da Economia que decidiu isso. Só uma coisa, a decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério da Economia. E o que eu realmente acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. E como vocês podem ver, ele tá pistolaço, né? Ele deixa muito claro, ele deixa transparecer, apesar de segurar um pouco, que ficou indignado com o fato do presidente da República ter tomado uma decisão. Ele ainda olha pro secretário executivo e fala... Mas peraí, aconteceu isso mesmo? Por que eu não tô sabendo disso? E aí o secretário executivo dá sopra pra ele. Não, fala que é atribuição do presidente da República. Aí ele fala... Não, isso é... Presidente da República. Aí ele fala... Não, não, fala que é o Ministério da Economia. É a coisa do Ministério da Economia. Enfim, é claramente demonstrando contrariedade, com uma resposta também completamente absurda, né? No meio de uma pandemia, a liberação de determinados serviços, como serviços essenciais, não passa pelo Ministério da Saúde. É só uma atribuição do Ministério da Economia e do Presidente da República. Isso simplesmente não existe, né? É atribuição, sim, do Ministro da Saúde ter a caneta, ter a decisão final sobre os serviços que são considerados essenciais, aqueles que não são considerados essenciais, afrouxando ou não as medidas de isolamento. A verdade é que Nelson Teich, como aliás vocês já viram, já assistiram aqui no canal, sempre defendeu medidas de isolamento, né? Manteve essa postura enquanto ministro, nesse ponto ele foi coerente, mas ele está completamente desmoralizado e desautorizado por Jair Bolsonaro. Primeiro, das limitações dele conceder entrevistas coletivas para não brilhar mais do que o presidente, né? O Bolsonaro não quer criar um novo Mandetta. E segundo, o fato dele estar limitado nas reuniões com os governadores, com os secretários estaduais, ele não pode se reunir muito e não pode colaborar com os estados, porque ele vai ser visto como um traidor por Bolsonaro. Apesar de tudo isso, já começou o processo de fritura de Nelson Teich. Nelson Teich já é um futuro ex-ministro do governo Bolsonaro, né? É mesmo o método de sempre, né? Primeiro você começa lá com o gabinete do ódio no Palácio do Planalto, mandando para os robôs no Twitter, aí os influenciadores do bolsonarismo também vão lá para o Twitter, levantam uma hashtag, começam a fritar o ministro, começam a criticar, a xingar, e aí o cara que até duas semanas atrás era um nome técnico, um nome correto, uma grande escolha do ministro Jair Bolsonaro contra o traidor Luiz Henrique Mandetta, passa a ser um comunista, passa a ser um traidor, junto com diversos outros nomes aí que a gente sabe que são comunistas e traidores, inclusive este que vos falo. E aí, depois desse processo de fritura, arranja alguma desculpa, vaza na imprensa que o Bolsonaro vai demitir o ministro, e o Bolsonaro fala que não vai demitir o ministro, que é fake news, uma semana, um dia depois, o ministro está fora. Basicamente é o mesmo processo de todos, então a gente já pode considerar que Nelson Teich vai ser demitido, o que mais uma vez é uma completa demonstração do quão irresponsável, canalha, imbecil, incompetente e incapaz é o presidente Jair Bolsonaro, de no meio de uma pandemia estar mais preocupado com o próprio terraplanismo sanitário, com o próprio discurso para a militância radical, para a meia dúzia de malucos com quem ele dialoga, do que efetivamente em combater uma pandemia que vai aí, tudo indica, infelizmente, que vai bater os mil, mil e quinhentos mortos por dia e ultrapassar nessa velocidade o número de mortos dos Estados Unidos. Tudo indica, eu havia dito isso, para quem assistiu o meu debate com a Bia Kicis, na CNN, havia dito que tudo indicava que o Brasil seria o pior país, o país mais afetado pela pandemia, justamente pela incompetência do governo federal em coordenar o combate à pandemia e, infelizmente, isso se concretizou, está se concretizando. Um ministro esvaziado, o Ministério da Saúde, que não existe no momento em que você mais precisa da liderança do governo federal. Ah, mas o Supremo deu todo o poder para os governadores. Mentira! O Supremo deu autonomia para os governadores decidirem as medidas de isolamento. Agora, o Ministério da Saúde tem a capacidade de fornecer os dados para auxiliar os secretários estaduais de saúde, tem a capacidade de administrar os insumos. Sistema Único de Saúde não se chama Sistema Único de Saúde à toa. É um sistema único de saúde administrado principalmente pelo governo federal e que os governadores estão na ponta, porém, em que o planejamento, em que todos os dados, em que de infectados, de não infectados, de número de leitos disponíveis, respiradores disponíveis, enfim. Todas as compras para os estados deveriam estar sendo coordenadas pelo governo federal, que juntando esses esforços de compra dos estados, primeiro, a gente não teria disparidade entre os preços que a gente tem visto em diversos estados e diminuiria muito a possibilidade de escândalos de corrupção. E segundo, a gente conseguiria preços muito melhores e prazos de entrega muito melhores, porque num volume maior de compra, qualquer um que já trabalhou em alguma empresa, eu tenho um básico de conhecimento de negociação, sabe que num volume maior você consegue negociar em condições muito melhores e, aliás, tendo o peso da União na negociação, pra quem não sabe, a União pode emitir títulos de dívida, os estados não podem se dividar, os estados só podem tomar empréstimo com a União, mas eles não podem emitir títulos pra que entes privados comprem essa dívida, diferente do que a União, o governo federal, pode fazer. Então, com a União na jogada, você tem um fiador ali muito mais estável pra dar as condições de pagamento melhores e conseguir prestações mais baratas. Mas, enfim, não tem coordenação nenhuma do Ministério da Saúde, não tem trabalho nenhum nesse sentido de coordenação do Ministério da Saúde, basicamente é um ministro que tá lá, tenho certeza que nesse momento ele deve estar completamente arrependido de ter feito ali o acordo que ele fez com um necromante pra ressuscitá-lo, só pra ele assumir o governo, assumir o ministério no governo Bolsonaro. Mas, enfim, o que a gente pode esperar é que o Bolsonaro continue nesse trabalho de destruição de vidas e do trabalho do Ministério da Saúde. É, sim, basicamente uma pessoa com sinais de psicopatia, que não tem nenhuma empatia pelo ser humano, pelas mortes, pelas famílias que estão sofrendo aí com as mortes pelo coronavírus, e que continua batendo em testes conspiratórias e muito provavelmente vai indicar próximo do Ministro da Saúde, vai ser um cara completamente maluco, que não tem a noção nenhuma, nenhuma base, nenhum background científico pra fazer o enfrentamento ao coronavírus, e que vá passar por um negacionismo completo de que não tem nada, de que as mortes, como o Bolsonaro, aliás, no Instagram, derrubou um post do Bolsonaro que ele tava falando que era tudo morte respiratória e que ninguém tinha morrido por coronavírus, enfim, replicando o discurso maluco do Olavo de Carvalho, muito provavelmente vai ser algum lunático desse tipo que ele vai colocar no Ministério da Saúde ao custo de milhares de vidas de brasileiros. Tudo isso ainda com uma militância bovina acreditando que o presidente é patriota e tá preocupado com o país. Vai lá, seu caixão, com certeza vai estar lá enfeitado de verde e amarelo, e o Bolsonaro, com certeza, não vai se solidarizar com a sua família quando você ou algum membro da sua família morrer em decorrência da irresponsabilidade do presidente, como, aliás, um militante bolsonarista que tava lá fazendo protesto na STF, tá internado agora na UTI por coronavírus.